Música Fala galera do Cazuca, Rodrigo Adams E deve te lembrar de mim do teste do cachorro quente que eu fiz Hoje a parada é diferente, a velocidade Por isso eu vim até o Velopark pra testar a cadeira elétrica Que é um carro de estoque carro Fica ligado, comigo, missão dada Eu tento aguentar as vezes ali, dizer não, 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 não quero fazer isso e tal Estou apavorado velho, diz que chega a 240 km por hora Mas o que eu pego é a 116, tá ligado? E aí, está bom? Beleza Welcome to the jungle We got fun and games We got everything you want But if we know the names We are the people that can find Whatever you may need It's not your money And we got your disease This is your goal Welcome to the jungle It's gonna bring you down 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 Valeu, campeão Obrigado, hein A pior coisa do mundo é esportar a tua vida na mão de uma pessoa que tu nem conhece a 300 km por hora numa curva, velho Mas é demais, tá ligado? Todo mundo tem que fazer isso uma vez na vida Eu fiz a minha hoje, muito Há! Há! Há!